A Península Ibérica saiu à frente nas conquistas marítimas que aconteceram após a grande crise europeia. Ao longo do século XV, Portugal e Espanha conseguiram chegar nos continentes africano e americano, conquistando também as porções de terra que encontravam pelo caminho. Para demarcar os limites de posse das terras recém-descobertas e evitar possíveis contestações sobre as futuras conquistas, os dois países assinaram o Tratado de Tordesilhas. Mas nem toda a Europa estava satisfeita com esta divisão do mundo. Francisco I, por exemplo, respondeu com deboche às reclamações de Portugal sobre as incursões francesas na costa brasileira. A França marcou sua presença no Brasil desde o descobrimento e durante o período colonial, merecendo um papel de destaque na nossa história como veremos a seguir. A criação das feitorias portuguesas praticamente inauguraram o interesse francês nas mercadorias extraídas do Brasil. O corante vermelho da Ibirapitanga passou a ter um importante mercado na Europa, pois seu tom vivo substituiria os terrosos conseguidos pela indústria têxtil da época. Mas além disso, os franceses também tinham grande interesse nas mercadorias conseguidas entre os habitantes do Novo Mundo. Aves, macacos, objetos de cerâmica e até cocares faziam muito sucesso por lá, e aqui eram trocados principalmente por peças de metais, como enxadas, facas, machadinhas e canivetes. Diferente dos portugueses, os franceses não tinham território a defender. Não precisavam pagar imposto à sua coroa e nem aportar em Lisboa para seguir com suas mercadorias, o que fez desse um comércio muito vantajoso. Eles desenvolveram uma boa relação de negócio com os habitantes locais, estabelecendo o dia de sua volta para que, quando chegassem, já pudessem encontrar a mercadoria extraída e pronta para o embarque. Pode-se dizer que a presença constante dos franceses praticamente obrigou Portugal a iniciar o povoamento das terras brasileiras. Em 1526, uma armada comandada por Cristóvão Jacques consegue aprisionar alguns franceses, mas ao retornar para Portugal, alerta a Dom João III sobre a necessidade de ocupação permanente do Brasil, o que só ocorreria alguns anos mais tarde, a partir de 1530. O povoamento das terras brasileiras não conseguiu repelir totalmente os franceses, que continuavam com suas relações comerciais por aqui. O bom relacionamento que eles tinham com os Tupinambá, inimigos declarados os portugueses, era suficiente naquele instante para que conseguissem manter seu vantajoso negócio no novo mundo. Essa nação indígena ocupava uma enorme extensão de terra na região do atual estado do Rio de Janeiro, e conseguia afastar de lá qualquer tentativa de expansão portuguesa. Talvez por esta razão, os franceses tenham escolhido a Baía de Guanabara para tentar estabelecer sua primeira colônia no Brasil, em 1555. Até então, somente a iniciativa privada investia nas expedições francesas do novo mundo. Porém, com sua experiência, Nicolas Durand de Villegagnon convence o rei Henrique II a permitir o uso de recursos da coroa para a construção da França Antártica. A expedição de colonização partiu da Ediepe em agosto de 1555, chegando a Guanabara em março de 1556. Ao chegar, eles ocupam a ilha de Serigipe e erguem o forte Coline para sua defesa. A relação com os indígenas locais é amistosa, e até vantajosa para os antigos moradores, que poderiam dispor de armamento pesado para a guerra que travava contra os portugueses e os tupiniquim de São Vicente. Contudo, os próprios franceses não conseguiam se entender entre eles. Para começar, existia um grupo de colonos que já vivia há muito tempo entre os indígenas e compartilhavam de seus costumes, que incluía, entre outras coisas, a poligamia. Villegagnon exigiu que eles escolhessem uma única mulher indígena para se casar e manter relação sexual. Diante disso, alguns se uniram em um complô que, ao ser descoberto, foi sufocado, punindo seus organizadores com a morte e mudando totalmente o clima de convivência entre os novos e velhos colonos. Já em 1557, uma comitiva de protestantes chega de Genebra, a convite de Gaspar de Colina. E como na França Antártica também existiam católicos, não demorou muito para que divergências criadas por questões religiosas obrigassem seus integrantes a voltar para a Europa. Em seu retorno, eles acusam Villegagnon de trair a causa dos protestantes por questões financeiras. Temendo perder a confiança do rei, ele então volta para a França, em 1559. Na intenção de se defender das acusações. E sem sua presença, a colônia vai se enfraquecendo pouco a pouco. Em 1567, junto com a derrota da resistência indígena para as forças portuguesas, vem também a rendição dos franceses, que abandonam de vez a Baía de Guanabara. Por suas ações, os franceses acabam sendo os responsáveis por iniciar o povoamento das regiões litorâneas do Norte e Nordeste do Brasil. No início do século XVII, os franceses ainda não haviam abandonado suas intenções colonizadoras no Brasil. Junto com os ingleses e holandeses, eles transitavam com facilidade por aqui, estabelecendo feitorias e vivendo entre os indígenas, já que o monitoramento das terras ainda era precário. Um deles, de nome Charles Devaux, fluente na língua nativa, convenceu os reis da França a investir uma nova colonização do Brasil, desta vez na região Norte e Nordeste. Recebendo o aval de Maria de Médici, Devaux e Daniel de Latoucher, o general que havia liderado a exploração da guiana francesa em 1604, partem do porto de Cancale, com mais alguns colonos, em março de 1612. Chegam ao Maranhão em julho do mesmo ano, estabelecendo-se primeiro na pequena ilha de Upalmirim, atual ilha de Santana. Posteriormente, constrói uma fortificação na ilha Upalmaçu, que é batizada de Saint-Louis, em homenagem ao soberano Luís XIII. Entre os viajantes estavam frades capuchinhos, que celebraram a primeira missa nas terras maranhenses. Durante sua ocupação, os franceses construíram inúmeras colônias de povoamento na região que ia do Maranhão ao Amapá, incluindo a porção leste do Pará e também mais ao centro, pegando uma parte do Tocantins. Mas a reação lúdia-espanhola logo veio em forma de incursões militares, e em 1615 os franceses acabam se rendendo com uma promessa não cumprida de iranização. Em vez disso, são embarcados de volta para a França somente com o necessário para a viagem. Alguns são autorizados a permanecer no Maranhão, entre eles Charles de Vaux, que auxilia na comunicação com os indígenas. Já Daniel de Latouché é mantido em Pernambuco recebendo a indenização do governo, pois seu vasto conhecimento em navegação no litoral maranhense causava temor de uma aliança com os corsários para uma nova invasão. Posteriormente, ele acaba sendo enviado para cumprir uma pena de três anos em Lisboa, depois de exigir o aumento de sua pensão. Além de serem responsáveis por fundar uma capital com o nome apenas aportuguesada para São Luís, os franceses também foram os primeiros a chegar à Foz do Rio Araguaia em 1613, enquanto exploravam a região da França equinucial. Em 1808, a família real portuguesa se muda para o Brasil, fugindo das invasões comandadas por Napoleão Bonaparte. Ao se estabelecer no Rio de Janeiro com boa parte da nobreza, Dom João promove profundas mudanças administrativas e também culturais, com o intuito de tornar o Brasil uma extensão de Lisboa. Como consequência disso, surge o projeto de uma escola de ensino superior em artes e ofícios, que traria o estilo neoclássico vigente na Europa para substituir o barroco ainda muito presente na colônia. Com o apoio de alguns mecenas portugueses, o grupo de artistas franceses organizados pelo pintor Joaquim Libreton, vem para o Rio de Janeiro em 1816. Chamado de Missão Francesa, o grupo incluía escultores, arquitetos, gravuristas, pintores, ferreiros, entre outros profissionais, que deveriam lecionar na Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Eles receberam hospedagem e uma pensão do governo, porém encontraram muita resistência tanto de artistas brasileiros quanto de seu próprio governo, representado na figura do cônsul coronel Malet, que os enxergava como uma ameaça bonapartista. Demorou cerca de dez anos para que a missão de ensino de artes de fato se desenvolvesse. Neste meio tempo, alguns artistas retornaram para a França. Outros acabaram morrendo antes de ver o projeto se concretizar. Ainda assim, o legado da missão francesa pode ser observado nas diversas obras que reproduzem uma parte importante da nossa história. Ainda assim, o legado da missão francesa pode ser observado nas diversas obras. Ainda assim, o legado da missão francesa pode ser observado nas diversas obras. Obrigado.